O nosso Diolho no Almanac nos convida a olhar para o nosso calendário, né? E nos situarmos diante de tudo que celebramos e vivemos no nosso dia a dia. Hoje, 26 de maio, nós estamos vivendo o mês mariano, o mês de Nossa Senhora, o mês de Maria, o mês das mães. Hoje a Igreja Católica celebra a Virgem Maria sob o título de Senhora de Caravaggio e São Felipe Neri, o Santo da Alegria. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre esses títulos de santidade. Nessa quinta-feira nós celebramos o Dia Nacional de Combate ao Glaucoma, uma doença que acomete os olhos e é provocada pela elevação da pressão ocular. É uma doença que não tem cura e quando não é tratada em tempo, pode levar à cegueira. Hoje também é aniversário de duas cidades. A cidade de Barreiras, na Bahia, olha aí, Barreiras, que comemora 131 anos. E a cidade de Maricá, no Rio de Janeiro, que chega aos 208 anos. Parabéns Barreiras, na Bahia, parabéns Maricá, no Rio de Janeiro. Que Deus abençoe, fortaleça e proteja cada um.